O carro passa na estrada rural e levanta um pó que parece talco vermelho, de tão fino e denso. O tempo seco também se reflete na lavoura, é claro. No Paraná, as máquinas vão a campo perto das 11 horas com céu limpo e sol quase a pino. A colheita no período mais quente do dia é comum para se garantir o grão com o menor índice possível de umidade. Mas desta vez a prática tem uma razão ainda mais forte. O preço do milho está muito baixo. Então, se não dá para contabilizar ganho, se tenta perder menos. O agricultor Antônio semeou 280 hectares com milho neste inverno. Viu pelo documento da cooperativa que um caminhão que saiu daqui teve 23,5% de umidade. A carga equivalia a 303 sacas. Foram descontadas 43 que representaram água transportada, como se diz. Com a saca valendo pouco menos de R$ 18, o ideal seria deixar o cereal secar ainda mais para reduzir esse desconto. Mas com as contas batendo na porta, o jeito foi colher assim mesmo. Ele deixou de fechar contrato a R$ 27,00 a saca e se arrependeu. Antes de plantar, tinha os contratos até mais ou menos. Mas como o preço de balcão estava mais alto, a gente não fez contrato, fez só um pouco e foi um erro. Porque hoje vai ter que vender bem milho para pagar as contas. Antônio é associado de uma cooperativa com sede no Noroeste que tem 570 mil hectares com milho neste inverno. A estiagem de quase 60 dias no estado mudou o comportamento da maioria dos agricultores. Em 1º de maio, no norte paranaense, a situação é exemplo do restante das lavouras com o cereal. Esse ano, em função dos preços baixos do milho, ele está buscando uma forma de reduzir os seus custos. E um dos custos que ele pode estar na mão dele para reduzir é a questão da umidade. Com isso, ele tem um menor desconto na entrega da produção e também o custo do frete dele fica menor, em função de um peso menor de transporte. Em agosto do ano passado, o milho batia os R$ 35,00 a saca. O preço fora da margem histórica foi consequência de chuva e frio que derrubaram a produção. Agora, com o clima a favor das plantas, mas não do bolso, o valor oscila entre R$ 16,00 e R$ 18,00 no estado. A última estimativa da Secretaria de Agricultura do Paraná é de uma colheita de 13,7 milhões de toneladas de milho de segunda safra. Um recorde com peso elevado. Segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria, o custo médio variável de implantação deste milho foi de R$ 1.780,00 por hectare. Como a meteorologia está prevendo chuvas para breve, a colheita deve ser intensificada aqui no Paraná. Até porque a lavoura está muito seca, olha só, e mesmo o vento que traz as nuvens pode derrubar tudo por aqui e dificultar o trabalho das máquinas. Por isso, é melhor colher bem e segurar as vendas do que correr o risco de deixar boa parte do investimento no chão. Com o produtor segurando as vendas, as cooperativas estão abarrotadas e ainda falta colher mais de 30% dos 2,4 milhões de hectares semeados no Paraná. A quitação de compromissos é que deve forçar o escoamento do produto nos próximos dois meses. Os principais vencimentos acontecem agora no mês de setembro e o produtor, mediante isso, vai aguardar até setembro para fazer a sua comercialização. Vai pagar a conta e vai esperar? Vai pagar a conta e vai esperar, isso mesmo. O Deral registrou apenas 19% do milho de inverno comercializado até agora. Nesse mesmo período, no ano passado, quase 30% da safra estavam vendidos. O produtor segue colhendo com a umidade acima do que gostaria, por receio da chuva e de que o retorno seja ainda menor. Até os 23,5, mais ou menos, mas se pular dos 24, 25 para frente, aí não compensa, é prejuízo mesmo.